Você tem dúvida em trigonometria ou triângulo retângulo? Eu sou o professor Marco Sturge do canal Matemática Visus MT e estou aqui para tirar suas dúvidas em seno, cosseno e tangente, certo? Com visus muito rápidos. Então vamos para o vídeo. Bem pessoal, algumas pessoas pediram para estar postando algum vídeo com visus referente a trigonometria, seno, cosseno e tangente. Então a partir de agora eu gostaria muito que vocês esquecessem essa partezinha ali, aquela tabelazinha lá do seno e cosseno e tangente e os acessimétricos que eu vou usar vocês até agora, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós sabemos que em um triângulo retângulo existem, deixa eu desenhar aqui o triângulo. Está perfeito não, mas ainda vai dar para entender. Aqui tem um ângulo, vou colocar aqui um ângulo de 30 graus. Vou colocar aqui um ângulo de 60 graus, certo? E aqui eu vou colocar 30, certo? Aqui eu quero colocar X aqui e quero colocar aqui Y. Esse visu que eu vou dar para vocês aqui, tá? Esse visu é referente a ângulos de 30 graus e 60 graus, tá? Depois eu posto um vídeo com o óleo de 5, beleza? Então 30 e 60 graus. Então só prestar bem atenção até agora, tá? São visu que não precisa dar mais aquela tabela. É fácil, né? Deixa o like aí no final do vídeo, tá? E compartilha com os amigos de vocês também. Então prestar bem atenção aqui agora. Fazendo isso aqui, aqui, ó. Quando for ser 130, eu vou fazer isso aqui. Então prestar bem atenção. Toda vez que aqui for... Deixa eu botar aqui e mudar a cor. Fica mais bonito para a gente entender. Toda vez que aqui for um número, qualquer coisa que você quiser dizer aqui, eu vou desenhar aqui um triângulo, vai te fazer como é que vai ficar. 30 e aqui 60. Bom, agora 90 graus. Vamos lá. Aqui já é 30. O que eu vou estar fazendo aqui? O outro com o cateto e o cateto e a hipotenusa, a gente sabe, a gente vai fazer o seguinte. 30. O cateto vai ser sempre a metade da hipotenusa. Esse aqui é 30. Então aqui vai ser quem? 15. E esse aqui é o valor de x. E quem vai ser o y? O outro cateto. Vai ser ele próprio acompanhado de raiz de 3. Acabou que já está. Certo? Eu não precisei usar aquela tabelazinha lá da trigonometria, lá do seno, com a seno da gente lá. Cora aquilo. Certo? Então mais uma vez aqui, pequeno. Se aqui é 30, a metade de 30 é 15. E quem é o outro cateto? Vai ser o próprio 15 acompanhado de raiz de 3. É sempre, professor? Sempre. Eu afirmo que isso vai dar certo sempre. Ou seja, tá bom? Pode tentar aí, testar. Vai dar certo. Beleza? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Se gostou, deixa o like aí, tá pessoal? Deixa o like mesmo. Não esquece de deixar o like aí não, tá bom? Tá no 30 graus. E ano de 60 graus. Sempre esses dois anos, tá? Seus anos notáveis aí, 30 e 60 graus, tá? Pode ser que ainda não. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui agora assim. Se eu colocar aqui a questão aqui, eu vou botar aqui 7, aí de 3. Vou botar aqui A. Eu vou colocar aqui B. E agora, professor? Como é que eu vou fazer agora se eu não... 7, aí de 3. Eu tenho um cateto. Eu não tenho outro cateto, então eu tenho hipotenusa. Então você vai usar o mesmo caminho que a gente usou na outra questão. Certo? Aqui eu tenho hipotenusa e encontrei os dois catetos. Agora eu tenho um dos catetos, eu vou encontrar o cateto e a hipotenusa. O que eu faço? O que eu fiz aqui? Eu tirei a metade para cá, não foi? E repeti aqui. Acompanhar com a raiz de 3. O que eu vou fazer agora? Volta para cá. Então se eu vou botar, eu vou fazer assim. Se é 7 raiz de 3, quem é A? 7. 100 raiz de 3, né? Você vê que quando é 7, ele vai repetir e vai acompanhar a raiz de 3. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o dobro. 14. Acabou a questão. Certo? Então 7 raiz de 3, ele voltando para o cateto, vai ser só ele ali. E se eu quero botar a hipotenusa, é só dobrar o valor. E acabou a questão. Vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a questão, lembrando que a figura pode ter qualquer lado, tá? Então vamos supor aqui que é uma coisa 30. E aqui 60. Se eu colocasse para vocês aqui, deixa eu pegar mais uma questão que eu comparei. Deixa eu colocar aqui. Colocou aqui o 20 já. Mas ele não colocou aqui C e ele não colocou D. Não vou fazer agora. Mesma coisa. Não tem que fazer tempo aqui não, tá? 30. E aqui 60 graus. O visual é bom demais. Bom demais, Júnior. Então, ó. Se aqui agora ele está colocando que é 20. Então, ó. Eu sei que aqui é o dobro. Quem é D? 40. E quem é a parte de baixo? É ele próprio. Acompanhado de raiz de 3. É muito fácil. É fácil demais. Então, ele está bronca aí para fazer, para resolver as questões aí com o visualzinho do professor Marcos Torres. O MT aí, Marcos Torres em matemática. E a FPE 2020 matemática é garantido aí para vocês, tirando o método que eu tenho no retângulo. Lembrando que é com um notável de 30 aí, 60 graus. Só para lembrar, metade de 30 é 15. E o outro vai ser 15, acompanhado de raiz de 3. Quando eu tiver o cateto, quando eu tiver, pode usar o cateto. Eu tiro a raiz de 3, que é o 7. E dobro, que vai ser 14. Certo? Um visualzinho muito bom aí. Tenho um nome de ver com vocês aí, tá? Espero que eu ajude vocês. Compartilha com os amigos de vocês. Deixa o like aí no final do vídeo, tá? Se você gostou. Se inscreve no canal, até receber novas notificações de novos vídeos como esse. Até o próximo vídeo. E fui! E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.